Eles estão chegando, detonando tudo, equipe Reggae Music, a equipe que faz a festa. Esse é o DJ Ivo Martins de Terezina, Piauí. Desculpa, tentando me vier, Tiap hari, Jumlah, tidando tudo, tenha tremendo tudo, Terny-ten que irulis, que irulis, que irulis. Para que irulis, que irulis, que irulis, que irulis. Angosti, angosti, angosti Angosti, angosti, angosti Angosti, angosti, angosti Angosti, angosti, angosti Luciano C10, o mural de Teresina, Pio I DJ Ribona, Ekipi Reggae Music Tiap hari, kita ketimu Anggat, kita koli Papersam, pesam, tim Anggat, apakamu kus Tiap hari, kita ketimu Anggat, kita koli Papersam, pesam, pesam, tim Anggat, apakamu kus Tiap hari, kita ketimu Anggat, kita koli Papersam, pesam, pesam, tim Anggat, apakamu kus Tiap hari, kita ketimu Anggat, kita koli Papersam, pesam, pesam, tim Anggat, apakamu kus Eu vou te ver, eu vou te ver DJ Ribamar representa meu garotinho Equipe Reggae Music, o maior e melhor sistema reggae do Brasil DJ Ribamar Mix Oficial A cada remix é uma emoção